Primeiro carro, o que você aconselha? Cara, vai depender de quanto você quer gastar, tá? Mas eu te aconselho aí, se for na faixa de uns 20, um carrinho mais baratinho aí, pega um Celtinha, cara. Celtinha, ele é bom de mercado, já pensando na hora que você for trocar, você consegue vender rápido, manutenção dele não é caro, econômico, compacto, carrinho gostoso de andar. Se você conseguir achar com direção hidráulica e ar-condicionado, show de bola, estourou no norte. Primeiro carro, o que você aconselha? Cara, vai depender de quanto você quer gastar, tá? Mas eu te aconselho aí, se for na faixa de uns 20, um carrinho mais baratinho aí, pega um Celtinha, cara. Celtinha, ele é bom de mercado, já pensando na hora que você for trocar, você consegue vender rápido, manutenção dele não é caro, econômico, compacto, carrinho gostoso de andar. Se você conseguir achar com direção hidráulica e ar-condicionado, show de bola, estourou no norte.